Daí galera que adora um desconto. Não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site. Muito mais economia em suas compras online. O assunto hoje é para você, que adora trabalho de marcenaria em casa nos finais de semana, ou até mesmo já é um profissional do ramo. Sem ter uma boa lixadeira, é impossível entregar aquele acabamento impecável no serviço. Então vou mostrar os melhores modelos aqui, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Fique até o fim, que tem dica de oferta de como comprar essas lixadeiras com desconto. A lixadeira é uma ferramenta muito importante e versátil, e serve para diversos tipos de trabalho. Por exemplo, ela é utilizada para dar acabamento tanto em madeira como em plástico, ou demais materiais como aço e ferro. Elas são úteis para profissionais que trabalham em oficinas mecânicas, marceneiros, e construção civil. Desta forma, a lixadeira pode ser do tipo orbital, onde funcionam apenas com vibrações, para dar acabamento em madeira leve como MDF. Também tem as do tipo roto orbital, onde servem para ser usadas em qualquer tipo de material, até os mais pesados, e também em serviços de polimento. Elas podem ser alimentadas por energia elétrica, através de cabo e tomada, ou tem modelos que são a bateria recarregável. Desta forma preparamos a lista com as melhores do mercado. Confira! A primeira colocada, é a lixadeira Bosch GX125. Se você busca por um modelo robusto para todos os tipos de serviços, e faz questão de adquirir um produto de uma das melhores marcas do mercado, então essa lixadeira é a opção ideal. Ela é do tipo roto orbital, e conta com 250 watts, podendo ser usada para lixamentos, desbastes e polimentos. O equipamento executa 7500, a 12000 rotações por minuto, e 15000 a 24000, oscilações por minuto, sendo muito eficiente. Possui coletor de pó, e controle eletrônico de velocidade, além disso sistema de fixação rápido da lixa para maior praticidade. O modelo está disponível em, 110, ou 220 volts. A segunda colocada, é a lixadeira N-Hill, TRS40. Este modelo, conta com o diferencial da sua superpotência de 400 watts, que torna o modelo ideal para trabalhos frequentes e profissionais. O equipamento é do tipo roto orbital, podendo ser usado para diferentes serviços em praticamente todos os materiais. Essa lixadeira executa 6000, a 12000 rotações por minuto, e 12000, a 24000 oscilações por minuto, tendo um ótimo desempenho. Ela conta com coletor de pó, e tem controle eletrônico de velocidade para maior versatilidade no uso. O modelo ainda acompanha uma maleta para armazenamento. A terceira colocada, é a lixadeira de pão a borde, GSS-140. Além da garantia de qualidade de uma marca renomada no mercado, o modelo conta com ótimos 220 watts de potência, sendo indicado para a maioria dos usos comuns de um modelo orbital. Ela conta com 14000 rotações por minuto, e 28000 oscilações por minuto, sendo um modelo com eficiência acima da média. Ainda possui coletor de pó, para facilitar a limpeza do local de serviço. O equipamento está disponível em 110, ou 220 volts. A quarta colocada, é a lixadeira roto-orbital Dewalt, DW6421. O modelo é do tipo roto-orbital, servindo bem para lixamentos, desbaste de peças metálicas, e até polimentos automotivos. Além disso, ela possui uma excelente potência, de 280 watts. O modelo executa 12000 oscilações por minuto, não possuindo uma eficiência excepcional, como alguns modelos mais top de linha. Esse equipamento possui coletor de pó, para recolher os resíduos do serviço, e está disponível para compra em versões nas duas voltagens, 110, ou 220 volts. A quinta colocada, é a lixadeira Filco Force, PL01. Este é um equipamento elétrico, tem ótima potência de 250 watts, servindo muito bem para marcenarias ou oficinas que realizam lixamentos com frequência. Como a maioria das lixadeiras simples do tipo orbital, esse modelo conta com a taxa de 14000 oscilações por minuto, não sendo mais indicado para quem busca máxima eficiência. Ele possui coletor de pó, para facilitar a limpeza do ambiente, e está disponível em 110, e em 220 volts. A sexta colocada, é a lixadeira Dewalt, DW6411. Neste modelo, a marca apostou em um equipamento orbital com excelente potência de 230 watts, indicado para serviços e materiais como MDF ou madeira. A lixadeira executa 14000 oscilações por minuto, não sendo dos mais eficientes nesse quesito. Por outro lado, o modelo possui coletor de pó para facilitar o serviço e também está disponível tanto em 110, quanto em 220 volts. A sétima colocada, é a lixadeira Makita, BEU4557. O equipamento é do tipo orbital, realizando apenas movimentos de oscilação. Por isso, é mais indicada para serviços leves, como o lixamento de madeira ou MDF. Essa lixadeira elétrica conta com 180 watts de potência, não sendo o melhor modelo para profissionais que fazem uso intenso e frequente. O modelo possui coletor de pó para facilitar a limpeza dos detritos, e acompanha um conjunto de lixas, para você começar a trabalhar imediatamente. A oitava colocada, é a lixadeira SKIU, 7232. Com 200 watts de potência, este modelo é ideal para quem realiza serviços frequentes de lixamento em materiais leves, como madeira compensada, ou plástico. Ela é do tipo orbital, não sendo indicado para desbastes ou polimentos. Essa lixadeira conta com a taxa de 14 mil oscilações por minuto, um pouco abaixo da média dos melhores equipamentos do mercado. O ponto negativo, é que ela não conta com coletor de pó, e nem velocidade eletrônica, sendo um modelo bem básico. A nona colocada, é a lixadeira INREU, a bateria, TIRS18LI Solo. Essa é mais uma excelente lixadeira do tipo roto orbital, com funcionamento a bateria de 18 volts, não inclusa. O modelo é ideal para quem busca uma ferramenta para usos básicos, com a praticidade de não depender de uma tomada disponível no ambiente de trabalho. Ela conta com 12 mil, a 22 mil oscilações por minuto, e 7 mil, a 11 mil rotações por minuto, sendo bastante eficiente para um modelo a bateria. Ela também possui coletor de pó, para armazenar a poeira gerada no serviço. A décima colocada, é a lixadeira Makita, roto orbital, DBL-180Z. Com funcionamento a bateria de 18 volts, não inclusa, esse é um modelo simples de lixadeira roto orbital. O equipamento conta com taxa de 7 mil, a 11 mil oscilações por minuto, sendo indicado para uso esporádico e básico, como lixamento de madeiras compensadas, ou MDF. Esse modelo possui coletor de pó, para facilitar a limpeza dos detritos de materiais lixados. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!